Mais um jogo difícil, por uma competição difícil, equilibrada, muito justa e todos os times querendo buscar pontos, independente se é dentro ou fora de casa. A equipe se comportou bem, iniciou o jogo querendo jogar, se propondo, criando situações, velocidade, posse de bola, infiltração. Pecamos um pouquinho na fase final de um melhor chute, um melhor passe, fizemos o gol e futebol é feito do quê? Momentos. Mas, consequentemente, o outro time também se joga um pouco e a gente precisa entender que no momento difícil nós temos que ser uma equipe compacta, forte, marcadora, que consegue também sofrer. E a gente fez isso, os jogadores estão de parabéns, o time foi equilibrado, brioso, empenhado e com isso a gente construiu mais essa ótima vitória. O quanto da tranquilidade que esse momento está ali, se não terminar, mas dormir no G8 da competição? É, assim, nós não estamos pensando em G8 ou alguma coisa parecida, isso tudo vai ser consequência do número de vitórias que nós vamos tendo. No momento, o que nos importa é vencer cada jogo, pela dificuldade da competição. Então, não adianta fazer muita conta. Claro que você vai vencendo, você vai galgando mais postos e vai chegando aonde você pensa que pode chegar e quer chegar. Mas, o que nos interessa hoje é ganhar essa confiança de vencer os jogos, de começar a melhorar a parte técnica. Quanto à parte tática e física, a equipe está sobrando, os jogadores estão muito imbuídos, de repente, se comprometer com a proposta que a gente passa. Mas, ainda estamos aquém um pouco na parte técnica. Com os jogos passando, ganhando confiança, vencendo, isso também se adquire e a gente melhora paulatinamente. Sendo para falar no Gatibaia, mas pergunto para você sobre um tempo maior de descanso. Quanto isso é importante para o seu tia? Importantíssimo. Eu confesso que jogar na próxima quarta-feira seria ruim para nós. O desgaste tem sido muito grande. Esses dois últimos jogos foram de um esforço descomunal. Os atletas se doaram muito, muito quente. Mesmo aqui hoje à noite, muito calor, mas a gente conseguiu vencer merecidamente. Então, agora é descansar muito, recuperar aqueles que sentem algumas dores já há alguns jogos. Tirar o pé totalmente para que a gente possa chegar no próximo jogo fora de casa. Contra uma equipe que eu conheço, que a gente já tem vídeos. Vai assistir amanhã jogar. Jogo difícil. Mas sabemos que nós não podemos dispensar nada. Como? Mesmo jogando fora de casa, precisamos fazer uma vitória, fazer um bom jogo e continuar buscando uma melhora na competição. Para fechar contigo, Matheus de Marcondéli, sua atuação? Mais uma vez, entrou bem, entrou desequilibrando. O futebol é um jogo coletivo onde o individual é imprescindível. Se você não tiver o drible, não tiver a coragem, não tiver o chute, fica um jogo igual. E o Matheus tem essa característica. Um jogador aplicado, que entende o seu momento. Vai ter o momento de começar jogando também. Posso também ressaltar a entrada do Felipe, que mais uma vez entrou na partida. E foi contemplado com o gol, pela dedicação. Nós estamos vendo um grupo que é aquele que sai jogando e aquele que entra depois contribui muito. E a gente fica feliz porque montou esse grupo para isso. Para que nós não apenas viéssemos jogar com 11, mas com 25 jogadores preparados para fazer o seu melhor.